Martin Benítez supera expectativas e o talento do camisa 10 pode ser o que faltava para esse time engrenar e a gente voltar a jogar bem, conquistar vitórias e obviamente chegar ao G4. Mas vamos ser sinceros, depois dos reforços que chegaram o time parou foi de vencer e a gente caiu para a nona posição, não está fazendo gol, está aquela inhaca do ano passado. E para não deixar essa peteca cair mais, a gente tem que ganhar hoje de qualquer maneira porque senão a distância que hoje é de 6 vai virar mais de 10 pontos do G4. Aí eu já te digo que temos aí o Amazonas, temos o São Paulo e temos o Coritiba e sabe o que tem tudo igual disso? Os três jogos são fora de casa. Sejam bem-vindos à partida de hoje. E para quem está curtindo a série e está achando maneira, insana demais, sensacional, aí mano, ajuda a gente. Deixa esse like, não vai quebrar teu dedo. Se estiver no controle, mano, pega aqui o controle da TV, puxa para cima, vai lá no likezão, aperta no ok e ajuda para caramba. E se você é novo, seja muito bem-vindo. Já se inscreve, ativa o sininho e me siga no Instagram. Lembrando que você pode se tornar membro do canal por menos de 5 pila. Menos de 5 reais você ajuda pra caramba o canal aqui e tem acesso antecipado a todos os próximos vídeos dessa Master da Ponte, do modo carreira rumo ao estrelato do Perebinha e tudo que estiver rolando por aqui. É acesso antecipado de verdade. Quem é membro, tá ligado. E, manos, obviamente estamos jogando aí no melhor patch do mercado. Adquira agora, link na descrição. Tem as opções do patch completo com o jogo, do jogo com o patch versão reduzida. Caso você não tenha muito espaço, tem até o link pra você testar se o seu PC vai rodar esse jogo. E qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar lá no Instagram também. Lembrando também que tem outros patches aí, PES 2017, galera do PES 2013, IFC e também os Option Files pra quem tem um PS4 ou PS5 e queira jogar 100% atualizado. E se não tiver o jogo, tem o jogo também. É só um link, velho. Clica no link, você vai ver tudo e tamo junto. Bora lá então, hein, mano. Concentração, a flor da pele pra tentar bater o Amazonas. Não vai ser fácil. É, é, são três jogos fora de casa. A gente tá mantendo o time que achamos ser ideal pra entrosar agora o quanto antes o time titular. Luan Cândido, evita saída de bola. Já vai mostrando que o time tá querendo. E galera que pede um jogo mais completo com menos cortes, tô tentando fazer isso direto. E vai lá assistindo até o final pra ajudar no engajamento do episódio. Terence, já girou, tentou no Marinho. O cabiçudo do Marinho não passou, ficou empacado lá atrás. Galera comentando bastante aí também sobre o Diego Alves, né, que ele não tá muito firme ali no gol, dá algumas falhas. A gente pode até tá olhando aí no mercado também alguma opção de outro goleiro. Aqui vem o Gé. O Gé tá ali como titular porque vocês estão ligados. Temos jogador lesionado, ainda não voltou 100% o nosso novo atacante titular. Benítez, o Biro tá contigo, Benítez. Boa bola nele. Quem é que vem pro meio fechando o melhor jogador da Ponte Preta na temporada? David Terence. Pra dar aquela catucada na área e ver o que acontece. Goleirão sai de soco, Terence a sobra. Já domina. Ajeitou ali, tem o Biro do lado, tem o Luan Cândido. Vamos apresentando o time. Fernando Sobral. Cadê a opção? Todo mundo ali marcado. Tem que voltar o lance. Trabalha no Biro. Passou o Benítez. É agora, é agora. Tenta achar uma brecha ali. Rolou no Biro. Olhou por cima no Terence. Dominou. Bonito. E caixa é da Macaca Louca. É da Ponte Preta. David Terence. O melhor jogador desse time disparado na temporada. Ele faz gol, ele dá passe. Ele é muito bom de bola. Vai ter mais um ataque. O impedimento do Gé deixou mais um ataque pro Amazonas. Mateuzinho pro Dentinho. Eita, o Falcão bate. Diego Alves. Pegou, mano. Questionado ali no gol, mas tá fazendo dele também. Vamos lá, Terence. Já tem aí a Ponte Preta começando o segundo tempo. Já esticou ela pro Natanael. Invade a grande área. O nosso novo lateral direito. Rolou pro Marinho. Cabeçudo que eu fui. Eu fui cabeçudo tocar pro Marinho. Ali, mano, era cruzamento. Vai dar o contra-ataque pro Amazonas. Passou igual um trator. Vai nela de novo. Sobral tá fechando ali também. E tem espaço pra defesa do Diego Alves. Dentinho. Sai pra lá, Dentinho. Natanael tá no teu cangote. Foi nada. Caiu catando o cavaco ali. Já tem bola do Terence esticada. Marinho devolveu no Terence. Quem aparece ali tá suave. O Terence tem espaço pra meter bola na rede. É da Ponte Preta. É dele de novo. David Terence. Galera questionou bastante tirar o número 10 dele. Mas o cara joga com qualquer número, mano. O Benítez tinha que ser o 10. É o cara mais lentão ali do passe. Terence vai pro ataque também, moleque. É aquele meio atacante que chega pra fazer gol também. Vamos lá. Vanda égua com 2x0. Mais uma. O Amazonas tá no jogo terceiro. A grande defesa no jogo do... Mais uma. Do Diego Alves. São quatro já, mano. E vem aí o Benítez pra empurrar esse contra-ataque. Bora que o Biro já pediu. Bora, Biro. Não foi nela. E aí tem tabela. Tem o Tite. Vou ser sincero com vocês. A gente tá vencendo 2x0. Mas o Amazonas criou muitas chances no jogo inteiro. Pode acabar fim de papo. O melhor em campo veste a 8. Não. Deram o melhor em campo pro Diego Alves pelas defesas. Eu falei, cara. O Amazonas atacou bastante. Galera tá perguntando, cara. O Navarro voltou aí pro time. Tava lesionado. Tá de volta agora. Mas eu vou continuar com o Marinho na direita. Porque o Segovinha subiu de over. Tá com 80. Porém, ele tá seta pra baixo. E essa vitória o time subiu pra 8ª posição. Tiramos 3 da diferença pro G4. E há quem diga que esse será o nosso jogo mais danadinho, né? O jogo mais difícil aí da Série B. Encarar o São Paulo, time de Série A, no Morumbi. Será que vai, mano? A gente vai jogar com muita raça disso aí. Vocês podem ter certeza. E tem jogada do São Paulo. Vem Juan Santos. Marcação da ponte. Vai se desdobrar pra não deixar esse ataque dos caras, mano. E se o Diego Alves jogar o que ele jogou no primeiro jogo, irmão, vai passar nada não. Aqui já tem o Benítez. Trabalha com o Navarro. Encosta ali o Teranço. Tomou pancada. Seguiu o lance. Vamos que vamos. Tá encostando. Tá pedindo o Mini. Mini Míssel. Tá doidinho pra virar banco. Se liga que tem jogada. Vamos tomando, Benítez. Já manda lá pro Biro. Encosta ali, cara. Rafael Navarro. Calcanhazinho pro Sobral. Chegou de frente. Tabelinha na moral. Navarro na cara do goleiro. Um cara ruim. Cara ruim, velho. Ele dominou de canela. Era só dominar e bater pro gol. Saia pro abraço. Comemore. Mas não. Ele não quis. Ele não gosta de fazer gol. Ele é inimigo do gol. Acho que a gente, mano, vai pegar um novo pato. Navarro sem não, hein? Sem não se gera aqui. Fernando Sobral. Carimba. Trave do goleirão do Palmeiras. Na verdade, goleirão ali do São Paulo, né? Naquele lance da trave. E aqui vem o Vilhena. Tabelou com o Galopo. Bate. Marinho. Olha onde tá o Marinho, cara. Ao invés de tá na direita, ele tava ali. Mas serviu, hein? Que a gente pegou. Biro. Abre essa. Nuterans. Tem muito espaço. É só bater pro goleiro fazer essa defesa absurda. Ai, mano. Temos aqui a cobrança com o mínimo e seu aleatório. Caprichou. Voltou. Luan Cândido. Tem opção lá da esquerda. Da direita tá geral passando. O Marinho recebeu. Vamos pra linha de fundo. Cortou pro meio. Achou o Biro. Nossa. Corta antes, cara. Mas tem mais. Tem Martim Benítez. Veio. Veio na feição pro chute dele. Mas mandou no meio do gol. Ganhou. Matheus. Edson. Botar no chão, moleque. Dá aquela catucada pro Biro. Chegou no Benítez. Pode bater pro gol. Preferiu no Navarro. Navarro. Foi nada. O Navarro é morto, cara. É um novo pato. Tô achando que vai dar ruim demais. O cara tá voltando de lesão. Vou dar mais uma chance pra ele aí nos próximos jogos. Mas sei não, hein. É o seguinte. É o que eu falei, cara. Vai saindo o Marinho. Vem o Segovinho ali no meio. O Navarro tá morto. O Biro também. Os caras cansaram bastante. Três alterações. Nem vou mexer no Luan Cândido. Que a gente, se tiver, vai ser só mais um lance. E vai caprichar nessa bola. Meteu ela na baguncinha. Atirou o Terence. Vai sobrando é com o Renato. Agora, moleque. Vamos lá. No pique do moleque doido. Renato capricha. Pegaram. Arregaçaram o moleque no meio campo. O jogo vai ficar tenso. O São Paulo com medo de tomar o gol. Já tá começando a apelar, ó. Já tem o Segovinha tocando. É lá pro Renato. Vai, time. Vai, time. Vai sair na cara do gol. É só caprichar. Nossa, mano. Bati no canto, velho. Eu até pensei em puxar mais o jogador pro meio. Mas aí o zagueiro do São Paulo ia defender. Tricolor deu essa brecha aí pra gente, ó. Ah, no limite. Tinha que mandar essa bola pra frente, velho. Na moral. Vamos ver se dá pra botar o nosso goleiro lá também. Já mandei o goleiro pra área, velho. Mandei geral. Geral. Vamos lá. Quem é que sobe? Nathanael. Voltou pro Renato. Ajeitou pro gol. Ah, chuta direito. Mas que cara ruim, velho. Que cara ruim. Ele é ardido. Se eu soubesse, eu deixava o Biro lá manco mesmo. Do jeito que ele tava cansado. Fazia esse gol. Teve duas chances. Hum. Duas chances. E tá aí o time da ponte. Tá aí o time do Coritiba. Mais um jogo, rapaziada. E Segovinha. Finalmente. Não seta pra baixo. Ele começa como titular. Marinho vai ser aquele cara do foguete, né? Vai ser o nosso motorzinho pro segundo tempo. Se um ponto ali tiver cansado. Seja o Segovinha. Ou seja o Biro. Já que o Renato realmente é muito fraco. E de momento a gente não tem muita grana pra buscar um outro ponto à esquerda. Coritiba. Bola no Figueiredo. Dominando, tentando ajeitar pro chute. Matheus marcando. Eita, que zagueira é esse? Antecipou e tirou na moral. Mas volta o coxa. Vem mais uma. Nathanael marcando. Não marcou. Vai Diego Alves. Bola cruzada. Leandro Damião tentou girar. Mandou. Teranz faz o corte. E essa bola voltando. Tá ali no Gomes. Já chegou o Navarro pressionando. Tem o Damião tentando bater pro gol. Meu Deus. Caraca, velho. O time não consegue sair dessa pressão deles. Bora ver agora. Sobral. Isso, Teranz. Já ajeita no capricho pro Benítez. É assim, Benítez. É assim que eu te ensinei, Benítez. Dominou o Assis. Cortou. Bonito. Seco. Ajeitou. Sobral. Tira o Luan Cândido completa. E tem contra. Tá aqui. Bola pro Biro. Leib. Vamos Biro. Vai Biro. Mais um pouco Biro. Opção, opção, opção. Geral. Geral. Chega. Benítez. Ajeita nele. No Navarro. No Navarro, cara. Por que a bola não foi pro Navarro e foi lá pro Teranz que tava impedido? Vai ganhando o Navarro ali no físico. Tem o Biro passando. Bola pra ele era o que tinha, era o único jeito. Biro. Cortou. Invadiu a área pro Segovinha. Ajeitou. Bateu. Voltou. Tira a defesa do Coxa. E vem Ponte Preta de novo. Mais uma bola afastada. Benítez pressiona todo mundo ali na saída de bola do Coxa. Pra tentar dar aquela pressãozinha e roubar essa bola. Achou espaço. O Batista rolou. Tá de frente. Vini Paulista. Figueiredo. No Vini de novo. A Ponte quer tomar a bola, mas não consegue. Tá angustiante esse restinho de jogo. Mais uma. Na boa. Ah, deu falta, velho. Ele deu falta. Não foi nada. Não foi mais nada, nada. Olha se foi falta. Aonde foi falta nesse lance? Aí vai bater direto. Vamos dominar. No manual. Defendemos. Controlando o Diego Alves no manual. Se não fosse sem chance de pegar, cara. Jamais. Jamais pegava essa. Eu vou botar esse time no ataque, hein. Pra recuperar essa bola e disparar. Tem cruzamento. Tirou Biro. Tirou nada. Diego Alves de novo. Que episódio do nosso goleiro. E agora é o Pomba. Irmão do Pombo. Mandou. No cantinho. Perdeu. A chance. O coxa de novo. Leandro Damião agora. Vai time. Botei geral. Geral pro ataque. Vamos ver se dá pra trabalhar uma jogada que seja aqui, ó. Tem opção. Já dá aquela esticada bonita. No Nathanael. Encosta ali o Segovinha. Quatro de acréscimo. Segovinha pressionado. Opção ali, mano. Vem comigo, Nathanael. Devolve. Devolve nada. Ganha essa de novo. É bola pra ponte. Vai ter o último ataque. Porém, olha o coxa como tá retrancado, véi. Os caras ficaram todo mundo ali atrás. A gente não conseguiu chegar. Mais um tropeço. Não, não digo tropeço, né. Que todos os jogos foram fora de casa. Pelo menos a gente venceu um e empatou dois. E com esse resultado, vigésima rodada. A primeira do retorno. Estamos ali em oitavo com vinte e nove. Agora sete do G4. É, mano. Tá complicado. Mas é, a gente vai correr atrás. E senhoras e senhores, próximo episódio tem muito mais. Deixa o like se curtiu. Primeiro link na descrição. Tem uma lista completa com os melhores patches. Pets e Option Files do mercado. Todos os jogos 100% atualizados. Qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar no Instagram. Todos os patches que eu anuncio aí. Eu faço vídeo. Tem vídeo aí no canal mostrando eles. E nesse link de compra também você encontra. Qualquer dúvida, me chama lá. Tamo junto é nóis. Esse aí é o melhor patch de PES 2021 pra PC. Mas se você tiver um console, tem a opção do PS4 e PS5 pros Option Files. E se você também não tiver o jogo, tem ele aqui também nesse único link. Valeu, rapaziada. E até a próxima. E maa. E maa.